Galera, o gringo atualizou o PDF, né? O suco de fruta aí, nosso amigo do Discord, já até traduziu pra gente. Parece que esse Fiddle não usa, mas... Nossa, eu não fiz a runa, irmão! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Assim mesmo, galera, acontece. Se você pode dar auto-ataque, você faz a Erika secundária verdinhas. No meu caso, que não prestei atenção, não deu tempo de fazer a runa, peguei a de cometa mesmo. Essa é quando não pode dar auto-ataque. Essa matchup do Shen, eu já fiz em episódios passados. Tem o link aí, o editor vai deixar pra vocês. E o que eu vi que ele melhorou na build, é mais essa regular build, fazendo agora Tab Ninja com o Liandre. Marquinhos, tá fazendo, Lirana. Na última vez que tu for de Fiddle e Top, TB esqueceu a runa. Eu vou jogar de Fiddle a runa! A runa! A runa que já tava feita aqui. Desculpa, até eu desesperei um pouco pro vídeo. Não é rerun, Rick, beleza? Fica tranquilo. Tô com a runa diferente aqui. Shen, você nunca deve usar o seu W, a menos que ele tenha usado sua habilidade CC. W, E e Q. Starts são todos bons aqui. Qualquer um desses Starts, se quiser nível 1, né? Seu foco deve ser o auto-ataque no começo, pra saber com qual habilidade ele começou. Se for o Q, então você vai... Se o Shen opar o Q, então você vai poder ir de W de Start. E o Kite em direção à sua onda. Sempre, né, dá a mamada no meio das waves, vai voltando, dando auto-ataque nele. Você sempre deve segurar o seu medo, que é o Fear, para amortecer sua provocação. Depois do 6, mantenha seu E para parar a ult do Shen. Aqui ele recomendou a runa L. Tá aqui o símbolo que a matchup não é tão difícil. Deixa eu ver qual símbolo isso significa. Tá falando que é até... até o quê, né? Tem o muito fácil, fácil. Tem o duro, muito difícil. Aí o Shen virou a matchup até. Até o quê? Até que é de boa? Acredito que é o até que é de boa. Vamos nessa aqui agora, aplicar tudo, então, com esse conhecimento do feed que a gente já tem. E aprendendo ainda com esses PDF do gringo, traduzido pelo suco de fruta. E essa peita, hein, gás? Essa peita aqui valoriza o shape do amigo, galera? O que vocês falam? Ixi. Marquei, com essa blusa aí, tu acabou de vir da natação ou eu tô sendo ignorante? Não, paizão. Eu tava surfando, velho. Aqui, ó. Também é só pra dar um grau aqui, ó, no shape, ó. Ó. Pra cima, viu, Pete? Quero ver você pra cima, mano. Ó, ele e o Paul K nível 1. Aí se for pra dar a mamada, é sempre no meio dos minions, gás. Sempre, sempre. No meio dos minions, auto-ataque nele. Pega o minion. Beleza, não perdi os minions. Outro. Auto-ataque, mamada. Mama, mama, mama. Deixa mamando. Auto-ataque nele. Outro auto-ataque. Anda pra frente que eu vou mamar de novo no meio dos minions. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer, gás. Vou pegar nível 2 e dar flash nele, se liga. Não, ele não vai morrer se eu fizer isso. Vou só puxar a wave mesmo. Ele só aceitou a wave. Foca nos last hit. Ah. Tá, eu tenho que tomar cuidado pra não tomar um taunt dele embaixo da torre agora, tá ligado? Se eu tomar um taunt, fodeu. Tenta dar auto-ataque nele, se possível. Não tô no agro da torre. Free mamada. Perfeito. Perfeito, guys. Essa match nós já conhecemos. Quem é o jungle deles? É um twitch, não é um amumu. Ok. Não vou pôr o silence. Vou pôr dois níveis no W mesmo. Porque já que eu tô conseguindo mamar ele com tranquilidade, ficar com a mamada é melhor. Mamada pra procar a cometa. E ainda pôr aquele push de wave. Beautiful. Mais uma mamada aqui que eu pego todos os minions junto. Quer ver? Maravilha. Sai desse zinho. Errei. Cuidado com o taunt embaixo da torre. Vou tomar um auto-ataque da torre. Tá suave. Agora nós mamamos ele firme que eu acho que ele morre. Vamos ver? Estuque de 77, quatro meses. Boa tarde. Marquinhos e essa ciência hoje também. Beleza. Provavelmente ele vai frisar. Se ele frisar, eu tenho que gastar o TP. Se ele não frisar, eu não tempo. Ele é um bom topo de nele de frisô. Aprenda com a movimentação dele e com o que eu tô falando, hein, galera. Vambora. Mamada com mordida. Pega? Calma, gatinha. Não é assim também não. Calma. Cada jeito que eu vou almoçar lá pelas 14, tá? E obrigado pelo receber aí, ó. Que isso, véi? Oxe, eu não farbi a catapa, véi. Fiquei andando igual um idiota. Nossa, eu vou mamar muito ele querer agora. Ele quer pegar a catapa? Eu sei disso. Mais um pouquinho de mamada? Beautiful. Dive top? Só divear, rapaz. Deixa eu pingar o fur, o cooldown. É só eu tancar. Vem, vem, vem. Confia na play, confia na play, véi. Mais uma kill com facilidade. Olha o tamanho da wave que ele vai perder, guys. Olha a barricada que nós vamos tentar farmar, mas eu tô dando 11 de dano na torre. 11. 11 de dano na torre. Agora 70. Acabou a proteção da torre. Bom que vocês já conhecem que a proteção do top da torre acaba aos 5 minutos, beleza? Barricada. Vamos embora pra casa. Então nível 6. No nível 6 facilita. E aí, Shenzão. Merda. Bacilei. Vou ter que flashar agora, guys. Aqui é pensamento rápido, viu? Ah, Mumu. Corre, azeitoninha véia. Corre, azeitoninha véia. Ah, acerta pra você ver, pai. Quem que é o mid deles? Ele deve estar subindo, hein, mano? É um talon. Ele vai pular o muro em 3, 2, 1. Muito importante a gente não morrer, véi. Que pena, bebê. Você não vai nessa ult. Você não vai, tá? Vai ficar quietinho aí. Quietinho. Não vai, ponto. Acabou. Morri. Morri. Usa os minions, usa os minions. Hoje não, azeitoninha. Hoje não, azeitoninha. Sai nesse. Mama no meio dos minions, barra ele e morreu na mamada. Completou, Caim? Pode ser esse aí, Caim. Pode ser esse aí. Mama ele pra nós. É, velho. Caim aí com defeito, véi. Só gravar, rapazão. Ficou fácil. Quê? Quê? Cara, se o Talon vier aqui e pegar 30 mil kills, fodeu. A primeira foi. Não tem dano pra matar ele, eu sei disso. O Talon veio, pegou 30 mil kills. Olha o flash do Pedrinho. A tragédia aconteceu, véi. Fala, guys. Precisa vir top, não. Tem um Fiddlesticks top falando que o time não precisa vir top. Aqui, Pinto, chegamos, véi. Ó, por mim, esse Caim, véi, ele joga pra pegar os dragão, mano. E deixa que eu vou pegar as larvas daqui a pouquinho ali. Vou meter o louco, pegar a pressão e vou pra lá. Caralho, que doideira. Eu real vou fazer isso. Sério? Ó, tá parecendo que eu sou jungle, véi. Olha isso aqui. Na jungle eu farei desse jeito aqui. Caralho, que doideira. Vai dar certo, véi. Tá, não foi bot. Então eu vou garantir legal. Larva pro meu time. Check. Pena que eu gastei uma baita mana, né? Nível 8. Tem XP no cara. Só meu time ganhar a luta ali, véi. Perfeito. Se o Shen ultar, eu cancelo ele. Ó, vou forçar ele me dar um taunt. Depois do taunt eu mamo, tá ligado? Tô só esperando ele me dar um taunt. Já que ele não quer dar, free mamada. Aí ele vai dar o taunt agora. Minha mamada resetou. Vou continuar. Vou ultar ele, na real. Voltar e dar a mamada. Vamos ver o que acontece. Nada. Mamada agora. Se eu tivesse um pouquinho mais de mana, eu ficava e matava ele. Como eu não tenho DOB, TP, bem adulto. É o que ele vai fazer também. Ele deve ter TP, né? É. Ele nem vai perder nada. Que merda. Agora o Mumu vai vir top reto, porque é a única coisa que tem pra ele fazer. E possivelmente eu vou morrer, véi. Dá o taunt aqui, Nauts. Dá o taunt aqui. Ah. Os caras não pensam, pô. Mata essa bilunga, véi. Aí, então. Se o Nauts dá o taunt aqui no chain, eu matava os dois, pô. Que flash. Mandei um flash por like ali ainda, hein, guys. Meu flash foi bem ruim mesmo. Eu achei que eu ia tomar bilunga do Amumu. Dá pra daivar. Dá pra daivar. Dá pra daivar. Tem que confiar em mim. Dá pra daivar. Eu quero daivar. Eu quero daivar. Meu time não quer daivar, véi. É tão fácil matar esse cara, véi. Cara, é muito fácil matar esse cara, véi. Melhor não. Time no Kiz, vamos embora. Era só o Nauts usar auto-ataque e grebe, eu matava esse cara aqui. Dá B assim mesmo, perder esses minions. Tá, agora, se eu não me engano, no PDF do maninha, a gente faz malevolência. Deixa eu até conferir aqui. Tá, malevolência. Aí depois pode ser uma chama sombria. Eu não vou fazer o Fiddle Tank, não. Vou fazer ele bem danudo mesmo. Bora. Ô, os cara tá gostando de campar um Fiddle Top, não? Que porra é essa, véi? É tudo no Fiddle Top, guys. Em prol da ciência. Eu errei o Sirense nele. Se acerta o Sirense, ele morria. Me mudou no Flash. Mas tá bom. Flash e Shen foi embora. O cara quis perder o Flash tudo por causa de uma Pink. Orgulhoso, hein? Porque ele não queria largar o osso ali de jeito nenhum, né? Ficou fudido. Vamos ver se nós vamos levar a torre dele agora. Se eu conseguir DB aqui, Benson. E se a torre cair, melhor forma. Vamos ver? Uh, ganhei todo o gold dela ainda. Delícia, véi. Eu posso dar um Rome e apertar e depois voltar de TP, véi. Ou eu fico no pé do Shen mesmo, que aí eu cancelo a ult dele, tá ligado? Eu acho que pode ser até melhor cancelar o R dele. Aí depois eu dou TP na luta. Vem, Shenzão, pra você ver. Ó, ele sumiu um pouco. Ele vai querer apertar R, tá ligado? Não, não tem muita ameaça, não. De boa. Espera ele chegar. Eu dou firma, amada. Vamos ver. Ele tá andando muito pra frente, hein, véi. Pode ter alguém aqui. Tem que ficar esperto. Muito pra frente ele tá andando. Olha lá. Gente, mano, olha esse amumu. Que feio. Que feio ele andando, véi. Com essa skin, olha. Olha o sapatinho dele. Como eu queria o Taki no escuro. Vocês não tem noção, véi. Vou passar a vontade, não. Agankar a manha, eu. Ah, não. Tem a ult do cara. Só morre. Ah, esqueci disso aqui, véi. Eu tô protegendo tanto o meu time do Shen poder o Tai ou cancelar, que aí eu esqueci que ele pode fazer isso comigo, né? Mas tá bom. Foi três ult. Uma, duas, três. Ah, tá de boa esses três R, né, mano? Acho que tá ok, véi. Eles não vão levar a torre nem nada? Agora meu time pode forçar o que quiser, né? Puxar rápido e tentar parar o B dele. Cara, se eu não me engano, tem uma ciência do Kain top que fica fazendo prox na wave, tá ligado? Ele vira tipo um Singed, véi. Só que seria mais pica ainda se alguém tivesse esse PDF ensinando, tá ligado, véi? Ai, não deu tempo. Será que eu flashava? Ah, Kain, você é idiota, hein, mano? Na moral, véi, esse cara, ele é idiota, mano. Tá comprovado. Ele já provou. Ele é idiota, véi. Pra que que ele quis entrar no Arauto, véi? O bagulho já ia dar a cabeçada. Agora eu vou ficar low life, o Shen vai chegar, Twitch. Fudeu, véi. Agir rápido, hein? Não sei se vai dar tempo. Merda, faltou o Kain usar esse W no Shen, que aí o Shen não me dava taunt, tá ligado? Eu mamava ele até o final e era boa, boa. Tá, levou uma torre e cabeceou, né? O fim do mundo. Famoso Kain cinza, esse? Não é porque cinza, será, né? Kain cinza, guys. Ele não transforma a cinza porque só morre. Corre, véi. É, aí dá uma pegada. O badjango desse amumu aqui, sapeca. Ah, vai ter que ficar aí, véi. Acho que eu vou esperar ele bater na torre e eu uto, vamos ver. Não. Ele tá ligado. Eu preciso ajudar meu time agora, véi. Mas se bem que meu teleporte vai voltar junto com o drag. Eu fico aqui, ponho pressão no Shen e na estepa pra ajudar a galera. Bora. It's the plan. Putz, solta muito ainda pro TP. Putz, perdemos o nosso jogador, bote. Pera aí o time, pera aí, pera aí. Não, não, deixa ele em base, deixa ele em base, mano. É até melhor no meu time deixar os caras em base, véi. Ó o Fido split push, hein? Como é que foge, hein, baizão? Não foge, né? Receba. Tá, meu time já deu conta do recado, né? Matou o Talon, tá tudo certo. Forcei o Shen e top, tá ligado? Aí ficou fácil depois. Putz, o Kayn não tem essa sabedoria do alto, véi. Ou ele tem? Você não tem essa sabedoria do alto, Kayn? Na moral, véi. Ah, não vai fazer sem ele, o cara vai roubar, pô. É o Kayn cinza? Putz, merda. Cara, torcei muito pro Amumu não vir aqui reto, véi. Senão vai ser triste. Safe. Guys, vocês acham que eu faço zonias ou mais dano bruto? Quanto tá legal? Abaddon, dano, dano bruto. Então partiu. Só completar, mano. Sai no deboche ainda, hein? Vai, 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 esse cara é idiota. Esse cara é idiota. Ah, GG. Guys, tá aprovado aí com o PDF atualizado nas novas runas. Tudo bem que falaram que na matchup era a Eri, peguei cometa, achei forte igual. Façam fiddlesticks top em prol da ciência e da diversão. Top dano da partida, guys. Todas as ciências que eu fiz no top hoje, eu fui top dano do jogo, véi. Todas. Todas as ciências que eu fiz no top hoje.